Abertura Manda com o nome bairro pra cá pra você poder levar O par de ingressos lá do Arraial da Ajuda Tá bom? Arraial dos Milagres Arraial da Ajuda é lá em Salvador, né? Na Bahia? Arraial da Ajuda? É, por aí. Vamos lá. Hoje tem Cirra Mania, vem cá, vamos embora ali pro Cirra Mania Vai lá, Letícia. Enche a tela que eu ainda tô Deixando aqui o negócio pra poder ir pra cá Letícia, tem Esfio de todos os sabores Né? E tem um defeito numa esfirra, gente Vende aí a esfirra, vai Gente, vem conhecer nossas esfirras lá no nosso Nas nossas unidades Vem cá, Chico, mostrar pro pessoal Ou então liga pro nosso Delivery 984 266623 Ou então vai nas nossas unidades Também, temos três espalhadas em Manaus, hein? Vai lá conhecer que você vai gostar Pronto Tá boazinha essa daqui, filma gente Não diga alô, diga Esfio de Mania, a melhor de Manaus É agora o sorteio, diretora Agora, agora, vai, agora vai Diz a alô Alô? Agora vai Alô? Esfio de Mania, a melhor de Manaus Valeu? Valeu, tá certinho Valeu! Valeu! Arlene do Nova Floresta, tudo bom Arlene? Arlene do Nova Floresta, tudo bom Arlene? Tudo bom? Fala só pelo telefone, tá bom? Quem tem em casa contigo? Fala só pelo telefone, tá bom? Quem tem em casa contigo? A minha mãe e o meu irmão Qual o nome deles? Meu irmão Qual o nome deles? Italu e Andréia Italu e Andréia, um grande beijo Para receber o super kit, você vai fazer o quê? Você vai ligar para o telefone, né? E pedir, né? Para você deixar, né Letícia? Sim, a gente entrega lá para vocês, tá bom? Tem que atender com aquele sorriso Sim, pode fazer um sorriso Bora fazer um bumerangue lá para me postar no Instagram Segue a gente no Instagram também Esfira Mania Ah, Marcos, aí diz Segue no Instagram Segue no Instagram, Esfira Mania Para você não perder nossas promoções diárias E anota o telefone logo aí No teu telefone Pega o número do Esfira Mania Coloca aí logo Esfira Mania Já deixa registrado aí no teu celular Para você pedir Porque Letícia faz Letícia até atende o telefone, gente E ela agiliza o pedido Ela puxa logo da fornalha Ganha a dona da semana passada Foto na tela Foto na tela Está doendo da propensão da Letícia Que coisa mais fofa desse mundo A Yannis Obrigada, viu, Letícia Obrigada, Marcos Até semana que vem, tá? Até quinta-feira que vem Ninguém põe na minha esfira Que eu deixei um pedaço para comer depois aqui, tá? O que mais que tem? Ah, o resultado do ingresso Os ingressos Calma, gente Calma, pessoal Vem comigo Vem comigo Resultado dos ingressos Está aqui os ingressos do Arraial dos Milagres Cadê a foto? Raquel do Nova Vitória Você ganhou, Raquel Lembrando que tem que buscar hoje A festa é sábado A partir das 10 horas da noite Lá no pódium da Arena da Amazônia Está aqui o ingresso E você quer levar para casa E quer ir também para essa festa Vai lá na Arena da Amazônia Comprar o ingresso Já que vende ingresso, Ninho O... Meirizinha Alô, ingressos Vai lá no site Alô, ingressos Para você comprar o seu ingresso também Porque a ganhadora daqui A telespectadora do programa Já levou o pardela de ingressos Para casa Fabrício Almeida Lopes da Silva De 30 anos E Leandro da Fonseca Lima Foram presos Por equipes da Força Tática Na madrugada desta quinta-feira Eles estavam com armas Mexa a piama Traz os detalhes O Leandro Almeida Lopes De 30 anos E o Fabrício da Fonseca De 29 Foram presos Lá no bairro do Petrópolis Na zona sul de Manaus Os policiais receberam Uma denúncia anônima De que eles dois Estariam armados Andando pelo bairro E mostrando essas armas Os policiais da terceira Se com imediatamente Foram até o local E chegando lá Eles encontraram essa dupla E com o Leandro e o Fabrício Foram encontrados Armas Munições Chassi de moto Placa de moto E mais um kit de limpeza Eles foram encaminhados Para o terceiro distrito Integrado de polícia Também no bairro de Petrópolis Onde eles foram indiciados Por posse legal de arma de fogo Eles ficaram presos E estão à disposição da justiça Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Meia e Chapeama Três homens foram presos Pela polícia militar Depois de ameaçarem moradores No conjunto residencial Manauara 1 Lá no Santa Itelvina Quem conta os detalhes É a Gabriela É isso mesmo Policiais da ROCAM Receberam uma denúncia anônima Informando que três homens Estariam ameaçando moradores Do conjunto residencial Manauara 1 No bairro Santa Itelvina Na zona norte de Manaus Por estarem comercializando Entorpecentes A polícia foi até o local Na noite desta quarta-feira E identificou os três suspeitos E com eles foram apreendidos 49 trouxinhas de maconha Do tipo skunk E também uma arma de fogo De cano longo Calibre 38 E uma munição intacta Ismael Pereira de Oliveira Pedro Paulo E Jonathan Gugel da Silva Já possuem aí Passagem pela polícia Por diferentes crimes E eles foram encaminhados Para o 6º distrito Integrado de polícia Para os procedimentos cabíveis Volto com você ao estúdio Obrigada Gabriela Moreno Você que tem Você que tem Ela falou uma coisa Doze e trinta e uma A gente está encerrando Nosso programa da comunidade Um grande beijo para você Fique agora com a Socorro Sampaio No Fala Amazonas Tudo pronto aí? Socorro, um beijo Fique agora com a Socorro